Música Olá meus amigos e minhas amigas Epa, acho que estão falando de mim Se tem um programa que eu assisto na TV piauiense É o Sarau 16 da TV Assembleia Que é apresentado pelo Otávio César Que é um grande entrevistador, um grande comunicador E com humor, com irreverência e com muita cultura Traz os artistas piauiense em entrevistas assim Muito leves e muito boas de se ouvir E a gente sempre aprende um pouco com o programa Sarau 16 Então sou um telespectador assíduo sem dúvida E aproveito aqui a oportunidade para dar meus parabéns A TV Assembleia que completa 14 anos trazendo cultura para o nosso estado Pai, eu estou muito besta O nome é doutor em direito Ei, ei Meus amigos e minhas amigas No programa de hoje vamos conversar com o professor e escritor Donato Marques Que está nos trazendo um livro chamado Raízes da Diversidade Cultural Na sequência A V. Pacheco me mandou dois livros O substituto que deu origem a o seu penúltimo livro Entre o Amor e a Guerra E para finalizar o programa nós vamos conversar com Ideal de Sena O Ideal de Sena está fazendo uma campanha incrível Que é o financiamento para o lançamento do seu livro A Nova Ordem Que é uma distopia Distopia é um lugar imaginário onde você vive em péssimas condições psicológicas, econômicas Comportamental E por aí vai Ideal de Sena Agora relaxem e aproveitem Pois o seu Sarau 16 está entrando no ar Olá meus amigos e minhas amigas Sarau 16 conversa agora com Nonato Marques Tem livro novo na praça Raízes da Diversidade Cultural Bom, antes de nós falarmos sobre o livro Vamos saber um pouco da história pregressa do nosso querido Nonato Marques Aonde nasceu Nonato? Eu nasci em Oeiras, nasci e fui criado em Oeiras Sim, e vive hoje também em Oeiras Também em Oeiras, eu morei 10 anos no Maranhão Morei um pouco de minha vida estudantil em Teresina Quer dizer, foi quase todo em Teresina Mas fui trabalhar no Maranhão Quando da expansão do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Mas depois retornei, regressei para Oeiras Para criar e educar meus filhos aqui Com a mesma cultura que eu recebi Perfeito, é, sem dúvida nenhuma Que a Oeiras tem a sua importância No contexto cultural do Estado Terra de grandes escritores De compositores De prodistas E bom que você está inserido aí Obrigado, muito obrigado Sim E você anda muito lá pelo Maranhão Até hoje, você é professor Eu sou professor do Instituto Federal Eu vou toda semana para São João dos Patos Uma cidade muito gostosa de se trabalhar E culturalmente muito parecida com a cidade de Oeiras Um abraço à comunidade de São João dos Patos Que deve estar nos ouvindo aí em Teresina Um grande abraço do professor Nonato Marques Certo E você leciona o que, Nonato? Eu sou professor de filosofia e de metodologia da pesquisa científica Perfeito Então, duas áreas bem distintas, não? Bem distintas Mas muito bem parecidas Porque o método O método começou O método atual Ele começa justamente com Descartes Descartes, grande matemático Grande filósofo E o método O discurso do método Método ou loucura, né? É isso Sim Bom Você está lançando um livro chamado Raízes da Diversidade Cultural Isso É o seu primeiro livro, Nonato? O seu primeiro livro? O primeiro livro é como autor Mas como autor eu já lancei um livro Sobre história e filosofia da química Quando eu ainda morava e trabalhava no campus De Zé Doca, no Maranhão Lá eu vivi Química? É, história e filosofia da química Porque... Quer dizer, você vem com... Falou o Descartes Vem com filosofia E agora química Mas, rapaz, que salada é essa? Pois é, rapaz É uma coisa belíssima Os grandes químicos Eles nasceram dos grandes alquimistas do passado E a filosofia E a filosofia O primeiro filósofo, né? Tales Ele nasce no campo da matemática, da astronomia Mas também... Tales de Mileto? Sim, Tales de Mileto Sim Quando ele diz que o mundo provém da água Ele está simplesmente trabalhando com elementos químicos, né? Com a molécula de água Por isso que o livro, né? Um livro muito interessante, né? Que nós lançamos no campus Porque lá o campus de Zé Doca Todos eram químicos E aí nós... De tanto trabalhar com a química Nós realizamos esse evento lá Esse trabalho lá na cidade de Zé Doca No campus de Zé Doca Interessante Então foi uma coletânea Uma coletânea de vários filósofos E químicos, né? De Itális até Mendeleve De Itális até Mendeleve Mendeleve é a tabela periódica, né? É, justamente É o organizador Ele organizou Ele organizou a tabela Quando ele teve um sonho justamente com Com o jogo de paciência Por isso que a ordem A ordem dos números Hoje nós temos uma ordem crescente Mas na época era uma... Quando ele escreveu Ele desenhou a primeira tabela Era em ordem decrescente Você vai gostar de ler um livro Muito interessante Que chama-se O Sônio de Mendeleve Que é a partir desse livro Que nós fizemos esse livro lá Em Zé Doca História e Filosofia da Química E agora o meu segundo livro, né? Sim As raízes da diversidade cultural Sim Eu gosto de dizer que nasci aqui em Ueiras Eu chamo Ueiras de a capital do mundo A capital do mundo cultural Celina Martins Que foi professora e diretora da escola Ela trazia muita coisa cultural para nós E nós pequenos ainda Cantando as músicas mais conhecidas do mundo cultural do Brasil aqui em Ueiras E ela trazia para nós cantarmos Músicas de Bach Composições de Bach Do alemão Johann Sebastian Bach Johann Sebastian Bach Então, por causa de ter nascido nesse berço cultural Eu sempre gostei muito de ver De olhar, estudar Essas culturas diversas do Brasil e do mundo E como nós estamos numa escola Trabalhamos diretamente com uma escola Nós percebemos a diversidade cultural Que existe dentro da escola E a necessidade de professores e diretores Estarem sempre atentos para essa diversidade E a aceitação dessa diversidade Como também as famílias As famílias devem estar atentas para a diversidade E também com a aceitação da diversidade cultural E existem vários documentos Que o Instituto Federal nos traz Falando dessa diversidade cultural Daí a gente procurar As raízes da diversidade cultural E no nosso caso Nós escolhemos Um texto bíblico A Torre de Babel Para mostrar que ali Deus Ele mostrou a sua diversidade Mostrou que ele é o pai da diversidade Quando ele Cria várias línguas Ele não amaldiçoou muito Pelo contrário Ele fez foi abençoar E depois unificar as línguas Com o episódio de Pentecortes Esse é o ponto inicial do meu livro E depois mostrar que essa diversidade Deve ser querida pelo povo Pelos educadores Pelos educadores Pela escola Por todo mundo Querida Não somente querida Mas aceita Esse é o conteúdo central Desse livro Que eu trouxe Pela Pela editora Editora dialética De Minas Gerais Ela está em Minas Gerais E está também em São Paulo Então é muito fácil Você adquirir meu livro Você acessar O site Desta editora E adquirir O nosso livro A editora dialética Sim Me diga uma coisa Diversidade cultural É um espectro muito grande Tanto na arte E suas quebradas Porque você tem a arte cinematográfica Você tem a arte teatral Você tem a arte pictorial Você tem etc Uma quantidade de artes Muito grande E cada uma com seus matizes E suas quebradas Eu digo as quebradas Porque são muitas facetas Em cada uma Dessas manifestações Artísticas Que envolvem Culturas Que envolvem Passados E etc É É uma coisa muito interessante A cultura Porque a cultura É Eminentemente Ela é antropológica E por causa disso Como você acaba de Ela tem várias nuances Vários vieses E você precisa Compreender esses vieses Você precisa Aceitar Esses 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 Grandes e muitos vieses Que existem Nas diversas culturas O Nordeste Por exemplo Você imagina só É uma teia cultural Se você vai Se você vai ao Recife Você se encontra Com mais ou menos 40 manifestações Culturais Diferentes Nós temos aqui Em Oeiras O ano inteiro Manifestações Culturais Que foram Esse ano Esses dois anos Não foram Não foram Para as ruas Por causa Da pandemia Mas você tem De janeiro a dezembro Você tem De janeiro a dezembro Inúmeras manifestações Culturais Em nossa cidade Sem dúvida Oeiras é uma cidade Que nos orgulha A Semana Santa É o carro-chefe Mas você tem Você tem O Reisado Você tem Depois Você tem O Pastorio Em dezembro Você tem A Congada Que é linda A Congada É uma manifestação Cultural Religiosa Linguística Aqui em Oeiras Eles falam Dentro da Apresentação Da Congada Em português Em Lingala Lingala É uma língua Matriz Das línguas Africanas Certa vez Eu falando Eu falando A palavra Agui Agui Em Quando eu estudei No Rio Grande do Sul Alguém me perguntou Você está falando Agui Eu disse Sim Você pode me explicar O que é Agui Aí quando eu expliquei Para ele O que era o Agui Que era uma Uma expressão Que quer dizer Sim senhor No Congado Na presença Dos Congados O cidadão Diz Pois Eu Estou De boca aberta Por causa De uma palavra Tão antiga Tão antiga Atravessado O oceano Para chegar No nordeste Porque isso É Lingala É Lingala E Lingala Está lá Nas línguas Na língua Matriz Das línguas Das línguas Africanas Então 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 É Você fica Transbordante De alegria Claro Meu querido Nonato Nosso tempo Já estourou Queria abraçá-lo Agradecer A gentileza De ter nos Concedido um pouco Do seu tempo Falar Do seu Penúltimo livro Raízes da Diversidade Cultural Sarau 16 Conversou com Professor Nonato Marques Sarau 16 Só pra vocês Vamos fazer um pequeno intervalo Pra nunca esquecer Mestre Chicaniza Forte Forte A TV Assembleia Está sempre por perto E a gente se encontra Onde você preferir Na TV aberta Canal 16.1 E TT Play Canal 16 Na NET Canal 7 Na Vivo TV Canal 9 Na Oi TV Canal 215 Na Sky HD Pelo Canal 316.1 E na internet TV Assembleia .org TV Assembleia É o que liga Olá meus amigos E minhas amigas Muito boa noite Sarau 16 Conversa agora Com o escritor Coeta A.V. Pacheco O Pacheco Nós já entrevistamos Um livro misto De prosa e poesia E agora Ele está nos trazendo O terceiro volume De uma trilogia Que é chamado Entre o amor E a guerra E a guerra O início O primeiro volume Foi Semente Regada A sangue Na sequência Veio O substituto E agora A prosa Eu entregava Eu entregava O escrito Que não escrevi Meu Deus do céu Eu me espantei Era assim Uma disparidade Para poder escrever melhor Sim Começou Aí foi a partir daí A professora botando fogo Para o menino escrever Pois é Colocava Paisagens Mas não tinha jeito Sim Certo Isso aí que você está falando É uma coisa muito interessante Quando o livro começa A primeira coisa que ele faz É nos situar No local O cenário Digamos assim O cenário De uma peça teatral O cenário De um livro Onde ele passa Para a região Como é Que é aquele lugar E tudo mais É onde eu vou Pulando 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 Eu não tenho muita paciência Para ficar vendo O cenário Não Eu gosto mesmo Da ação E aí E você é minucioso Nessa Na descrição Do cenário Dos seus livros Olha Eu gosto mais também Da ação Só que como a gente Tente localizar Onde a coisa Transforma A gente não pode fugir Do cenário Mas eu sou mais ação Tanto é Que quando eu Livro Que é muito Descritivo Eu fico assim Com tanta Aversão De Não Eu acho que eu não vou conseguir ler Como eu li agora Eu sou uma Lala Eu quando eu peguei o livro Eu pensei que não ia conseguir Porque Você quase não vê diálogo Mas gostei demais Depende muito De como Transcorre O texto Sim Você falou No Euclides Ele é um inspirador Para você? Olha Na verdade Sim Porque Quando a gente Gosta De um determinado Desenvolvimento Do tema A gente se apega Muito Aquele tipo De criação E a gente Procura Sempre estar lendo Para poder Pelo menos Ter uma forma Não ficar Um negócio Muito Perdido É Aqui como No caso Do substituto Você também Você mistura A ficção Com a realidade Porque A ficção Está acontecendo Na realidade Guerra Do Paraguai Que foi uma coisa Que existiu Um fato histórico E tudo mais E a história Vai acontecendo Ali Durante a guerra Do Paraguai E isso aí É uma técnica Que você gosta De usar? Eu gosto Porque Muitas vezes Só para ter uma ideia Eu tenho um leitor Que ele Tinha dito Que só lia Livro técnico E um Amigo meu Comprou E deu de presente Para ele O Instituto Depois Ele me procurou No meu trabalho E disse Olha Eu fiquei impressionado Porque Na verdade Quando entra A parte histórica A gente se Impressiona Procura pesquisar Para ver se realmente O fato aconteceu Se foi daquele jeito E isso aí Para quem gosta De livro técnico Como a história Está presente E a gente Lê com mais facilidade Ou seja Cada uma Uma maneira De ver a coisa É Quem muitos Que utilizavam E disse Era o Érico Veríssimo Fazia também A história Correndo E a ficção Acompanhando Aqui É bom Isso inclusive Para nós Também Porque Você tem Não só A história A ficção Mas também Um fato Histórico Que isso também É bom Para nós Leitores Para nosso Conhecimento Histórico E o Amor e a Guerra Ele é localizado Na África Como foi Esse trabalho Seu De pesquisa À distância Olha Eu Utilizei Muito Livros De história Voltados Para África Século XIX A internet Também Serviu De fonte De pesquisa Só que Como Esse livro Ele é Praticamente Toda ficção A minha A minha pesquisa Foi mais direcionada Para usos Costumes Vestimentas Como se Transcorria O episódio Político Da época Isso aí Foi o que me Tuou muito Tempo Na pesquisa Porque Mesmo sendo Ficção A gente Não pode Fugir Porque Tudo Transcorre Naquele Local Sim E Esse trabalho Quando você Faz Você tem O fato Você tem A ficção E você tem O fato histórico No momento Aquela coisa Como você Diz Vestimentas Costumes E tal Você faz Direto O seu trabalho Ficcional A parte Da ficção Corre Depois É que você Vai atrás Desses detalhes Técnicos Da cultura Dessas coisas Todas Como é que você Faz esse Miolo Eu tive Um trabalho Primeiro De criar Todos os personagens Relacionar Todos os personagens Dizendo Mais ou menos O que é Que elas faziam Como se vestiam Do que se alimentavam Também procurei Ver A forma De De se locomover Tudo Anotando Fazendo um roteiro Antes de começar A desenvolver a história Para depois Eu não me perder E estar colocando O personagem aqui De um jeito Lá na frente Diferente Então O primeiro caminho Que eu tomei Foi esse De criar As personagens E o cenário Depois foi que eu Comecei a história Ah sim Certo Quanto tempo Levou para fazer Entre o amor E a guerra Você tem mais ou menos Um tempo Assim De trabalho Olha isso aí Também foi mais de dois anos De pesquisa Porque Quando eu estava pesquisando Para fazer um livro Às vezes Eu encontrava Um determinado trabalho Principalmente Trabalho científico E eu já ia pegando E salvando Numa pasta Ou seja Eram duas pesquisas Diferentes Um para o que eu estava Escrevendo E o outro Já me preparando Para o livro seguinte Principalmente Porque No substituto Eu já sabia Eu já tinha feito Uma pesquisa Da origem Do Dada Que era lá Onde hoje é a Nigéria Já tinha visto Uma série De informações Levando em consideração Que ele Era o príncipe Herdeiro Do trono Lá de Oio E tinha sido Traído pela namorada E vendido Como escravo Então muitas coisas Eu já peguei E utilizei Já no Entre o amor E a guerra Que era o retorno dele Meu querido Pacheco Eu queria Agradecer muito A sua entrevista Desejar sucesso Entre o amor E a guerra Como se faz Para adquirir o livro? Hoje em dia Os livros Estão saindo muito caros De um preço absurdo Considerando Que o poder A questão do povo É pequeno Esse livro Está na editora O Eclap Por 48 reais E isso acrescentando O frete Eu tenho aqui Comigo E já Sem o custo Do frete Porque quando O autor compra Eles dão Um abatimento Eu estou pegando Somente o custo Para diminuir Mais as despesas A atendidora É o Eclap São Paulo Mas alguns livros Se alguém interessar Eu tenho aqui Comigo Perfeito Então Sucesso para você Meu querido Pacheco Será o 16 Só para vocês E vem aí Mais um intervalo Rapidinho Intervalo TV Assembleia Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti 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 que acontecem os maiores apoios, que o pessoal conhece mais o projeto, ele é mais divulgado, então, até o dia 23 de julho, meia-noite, na verdade, do dia 23 de julho a gente tem para conseguir esse valor. Quer dizer, então, que as pessoas, você tem valores, mais ou menos, esses combos, como você diz, esses projetos aí, você pode doar 10, 5, 10, 15, 20, você tem as coisas assim, mais ou menos? O valor mínimo é de 10 reais. 10 reais, sim. Aí, com 10 reais, você está apoiando o projeto, aí você vai ter o seu nome nos agradecimentos, impostos eletrônicos, a partir de 20, o apoiador recebe o livro digital, por e-mail, e marcadores de página, aí, a partir que é o valor mínimo de 37 reais, a pessoa recebe o livro, o livro físico, e dois marcadores de página, aí, com 49, ela já recebe o livro, mais o bottom, mais a sacolinha, e a cada combo aumenta uma ou outra recompensa, e o valor um pouco a mais. Tem um combo que contém uma caneca, é um combo que contém um calendário temático, que é uma recompensa até especial do projeto, porque é um calendário, Otávio, de 2097, aí as pessoas podem até perguntar, ué, Eidel, para que eu vou querer um calendário de 2097? Eu não vou nem estar vivo até lá. Mas é porque a história se passa nesse ano, de 2097. É uma história que é uma distopia, como você já apresentou no início, e tem um sistema que rege esse ano. E tem um grupo, é uma história que divide, na verdade, divide opiniões. E ela se passa nesse ano, então o calendário, ele acompanha a cronologia da história. Então, com o calendário em mão, você vai poder acompanhar a linha do tempo da história. Ao invés de datas comemorativas, né, que teriam normalmente nos calendários, tem eventos marcados no calendário da história. Então, você vai estar lá lendo e abre o calendário em fevereiro, e tem lá um evento importante do livro, aí você está acompanhando. Aí eu tive um cuidado, assim, em produzir imagens que tenham a ver com a história. E o calendário vai ser material durável, né? O papel coche, vai ser encadernado, aqueles do tipo que a gente coloca em pé. Sim. É uma recompensa muito bacana para os apoiadores da história que curtem, principalmente aqueles leitores que curtem colecionar objetos temáticos do livro. E ele vai durar, assim, bastante tempo. Eu até brinco, se eu estiver vivo, eu vou ter 99 anos. Mas até lá eu posso dar para os meus netos, meus bisnetos, para usarem o calendário. Mas, de qualquer forma, ele vai ser útil para a gente poder acompanhar a história. Sim. Então, o livro você... Você levou quanto tempo para fazer o livro? Eu tive a ideia, em 2015, quando eu estava em uma aula de biologia, e o professor levou um artigo. O artigo era sobre genética, Otávio, e falava sobre como, no futuro, as empresas iam selecionar os seus trabalhadores a partir da genética deles. Se eles tivessem uma disposição muscular maior, então eles iam trabalhar em determinada área da empresa. Se eles tivessem, geneticamente, qualquer benefício a mais do que outro, eles iam trabalhar em determinadas áreas. E eu fiquei pensando como isso seria meio que estranho, né? Você selecionar as pessoas a partir dessa genética. E, em 2017, já eu, dentro da universidade, lendo um livro de ficção científica, eu me deparei com o termo eugenia, que eu não conhecia. Sim. E, em 2015, eu já havia anotado, em uma agenda, uma folha e meia, a ideia geral da história, de um governo que seleciona os seus indivíduos a partir de sua genética. E, quando eu me deparei com o termo eugenia e fui atrás de pesquisar, eu, caramba, bem que está a base da minha história. Só que eu tive que modificar para inserir no meu livro, porque eu não poderia usar a ideia nua e crua, porque ela era muito bizarra e eu precisava criar na história uma dúvida. Os personagens, eles precisam ter essa dúvida constante na história. Será que essa nova ordem, que é o sistema regente no meu livro, será que essa nova ordem é benéfica ou maléfica? Porque, a todo instante, a nova ordem está vendendo uma ideia benéfica do sistema. E os personagens, inclusive o leitor, ao longo dos capítulos, ele fica se perguntando, mas será que a nova ordem é boa ou será que ela é ruim? E você vai acompanhando isso ao longo do livro. Eu costumo dizer que o diferencial do meu livro é que o protagonista e o antagonista não são personagens. Claro que tem os protagonistas dentro de cada núcleo que eu apresento, mas o antagonista e o protagonista são ideias. E, no livro todo, ficam degladiando entre si, mas, no final, são ideias determinantes. Porque você vai finalmente descobrir por que você chegou àquela conclusão de a nova ordem ser maléfica ou benéfica. E a gente sabe que a Eugenia foi criada lá pelo primo de Charles Darwin e depois Hitler baseou o nazismo dele em cima da Eugenia é uma coisa assim, bem... O ser humano tem... Essa branca ariana. Exatamente. Tem isso na mente deles. Aí eu achei bacana inserir... Eu queria reimaginar como é que seria um sistema inspirado na Eugenia no futuro. Porque no passado a gente não tinha acesso à internet, não tinha essa globalização que a gente tem hoje. Então, eu reimaginei essa Eugenia acontecendo no futuro. Então, a gente vê como é que ela vai atingindo os diferentes grupos sociais. Médicos, políticos, os civis. E a gente reflete sobre a nossa própria sociedade. E é isso que a distopia faz com o leitor. Leva essa reflexão da nossa sociedade. E é uma coisa bem bacana. Eu gosto muito... Está certo. Ideal de cena. Eu desejo sucesso para você. Vou colocar aqui agora no nosso rodapé o endereço do site para que as pessoas possam entrar e poder colaborar com a sua nova ordem. Sarau 16, só para vocês. Oh, meus amigos e minhas amigas. Infelizmente, estamos chegando ao final de mais uma edição do seu Sarau 16, que eu juro que é feito com todo carinho, só para vocês. Como faço sempre, eu agradeço a equipe que me ajuda a fazê-lo. Começando pelo nosso editor, João Paulo Farias. Lá no switch, nós temos o John Kennedy, nós temos o Guilherme, nós temos o Fernando Rosa, diretor técnico da TV Assembleia, Fernando Sequeira, diretor operacional, Jair Araújo, diretora-geral, Cristiane Sequefre, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, do Piauí, deputado temista, presidente Sampaio Mereira Filho. Obrigado, mas muito obrigado mesmo pelo prestígio de sua audiência. É sempre estar bom, é sempre estar bom, 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 bom demais com vocês, às terças, nove horas da noite, e aos sábados, às dezenove horas. Fiquem com Deus e com saúde. Tchau, gente!